Oi meus amores, estou aqui na loja Casas Miranda, Monte Enovio, seu lar, prazer em servir bem você Mais promoções pra você, potinhos que vocês amam Agora eu vou pegar potinhos, potinhos pra condimentos Vou mostrar esses, como fala, organizadores, que é muito bom, né? Então eu quero começar aqui no comecinho da loja Mostrar as garrafinhas que tá mó modinha, você querer ter pra você no seu dia a dia Que tá muito bonito, hein? Tá muito bom 10% de desconto, quem chegar falando que veio do meu canal A partir de 100 reais gastam na loja, no dinheiro ou no Pix, tá? Então pega firme nessa, vamos pegar o desconto que só Casas Miranda libera pra você Mas fala que veio do meu canal, não esquece disso Por favor, eu sei que vocês vêm na loja E não fala, tem vergonha, ou esquece, se empolga na compra, esquece de falar Então nós estamos dando esse incentivo, caso você gaste 100 reais no dinheiro Ou no Pix aqui na loja, aí você vai ter 10% de desconto Já é uma grande e numerosa ajuda, de verdade Porque com 10 reais aqui, você compra uma coisa muito legal, viu? De verdade Olha aqui as garrafinhas, vamos começar aqui Olha essa maravilhosa, ó Nossa, tá um tempo muito chuvoso hoje que eu tô gravando aqui Essa aqui tá R$ 72,99 Essa R$ 72,99 E essa é R$ 20,00 Ai, bonita, né? Essa aqui, muito bonita Essa é R$ 29,99 Também vai ter aqui, ó, essa de, deixa eu ver É de plástico, por R$ 11,99 Vamos ver Olha isso, que gracinha Ó Vamos ver aqui o biquinho Olha, tem tipo um quadrozinho ali Legal esse, né? R$ 19,99 Vamos ter essa garrafinha aqui Que está Por R$ 10,49 Tem essa que tem canudinho Ai, meu Deus Essa tá R$ 24,99 Tem essa garrafinha aqui Que tá muito bonitinha Deixa eu ver Que eu acabei de derrubar uma Deixa eu pegar direitinho Pra não quebrar Ó Que bom ter essas garrafinhas Eu tenho A minha fica lá no carro R$ 10,49 Eu só consigo agora beber água nas minhas garrafinhas Porque eu sou, era ruim de beber água Agora por causa da garrafinha E eu tô querendo muito massinho, ó De Inotes Ó, aproveite a vida R$ 41,99 A gente já mostrado, né? Esse é R$ 46,99 Também é de inox, ó E tem essa menorzinha Ó R$ 42,99 Bonitinho O bico aqui, ó Ó Muito bonito esse, hein? Esse é R$ 15,00 Deixa eu ver Não, esse é R$ 18,49 R$ 18,99 Mas eu acho que Tá na promoção É Eu acho que tá na promoção Esse aqui tá na promoção, Fê, ó Por R$ 15,99 Porque tem preços diferentes aqui Ó Aqui tá R$ 18,49 Aqui R$ 15,99 Esse daqui é o preço mesmo dele Esse daqui tá em promoção Esse, né? Esse daqui que tá em promoção Tá R$ 15,99 Eles estavam R$ 18,49 Ah, tá Então tá na promoção R$ 15,99 R$ 15,99 Tá Ó, jóia Olha esse aqui Ah, esse é top, ó R$ 33,99 Das oito As... Ó Oito da manhã Nove da manhã Pra você ir bebendo água Dez da manhã Onze da manhã E vai indo Até uma da tarde Depois você enche de novo Duas da tarde, ó E você vai controlando assim Você bebendo sua água Aí você vai conseguir beber Seu dois litros de água Bacana, né? Ele tá R$ 24... Não Peraí Olha o modelo ali R$ 33,99 É Eu vou comprar acho que um assim Que marca Vamos ver esse aqui, ó R$ 24,99 Também marca, ó R$ 24,99 R$ 37,99 Ó Olha aqui Aí tem esses barrilzinhos R$ 29,92 R$ 99,99 Eu já tirei R$ 92,00 Ah Ai Tem esses aqui Tipo galãozinho de água R$ 19,99 Tem esses aqui, ó Grandão Também marca os horários Pra você ir bebendo sua água Eu tive que dar uma paradinha Na gravação, gente Porque esse grandão Aqui, ó Que eu tava mostrando Quase agora pra vocês Ó Ele é dois em um Vem esse Que vem aqui dentro Ó Vem aqui dentro Ele é dois em um Olha que top Ó R$ 64,99 Agora vamos pros potinhos Herméticos Que eu amo Na minha casa tem desse Eu amo De verdade Olha Esse aqui Ele é de um litro R$ 13,99 Aí vamos ter O de um litro e meio Olha as cores Vou olhando Ah Esse potinho Nossa Muito bom Muito bom Tem até pro meu sabor Em pó dele Aí vamos ter Ah Esse aqui Tá R$ 14,99 Vamos ter aqui também É O pote Hermético De dois litros Ele tá custando R$ 16,99 Também vai ter aqui Por R$ 18,99 O dia Vamos ver Dois litros e meio Ó Tudo é médio Trava muito bem Olha esses aqui Pra você pôr O macarrão Eu tenho desse Eu ponho sabão Em pó Fica bem lá Guardadinho De boa Top Aí ele tá Deixa eu ver Cabe um pouco Só de macarrão nele Espaguete R$ 15,99 Ai maravilhosa Essa linha Né Muito bom É a linha Cristal 100% Hermético A primeira vez Que eu gravei A loja Casas Miranda Eu comprei Desses potes Herméticos Que eu tenho Até hoje Eu ponho arroz Eu ponho feijão Eu ponho café Açúcar Eu comprei Assim grande Sabe E os pequenos Também Amo De paixão De paixão Tô vendo Tá tendo poucas peças Aqui Ai meu Deus Eles são lindo Lindo Ó Esse aqui Ele tá Por R$ 15,99 Ai tem o preto O meu é tudo rosa Esse aqui É de um litro Ai tem o de dois litros E no caso Lá em casa Eu uso Pra açúcar E uso um Pra feijão E uso um desse Pra arroz Né Vou pondo aos poucos Porque É só eu E o marido E o meu filho Né Então Não esvazia Tão rápido Né Esse aqui Deixa eu ver Três litros Esse grande Ó Tem que tentar achar O preço dele Acho que Esse como Tô vendo Que ele é o único Tá sem preço E esse de dois litros Tá R$ 21,99 Não é tão mais caro Esse grande Não Certeza Lindo Né Maravilhoso Desse aqui também Tudo que é hermético Eu compro Eu gosto Olha esse Que graça Também tem Tá tampa rosa Esse aqui Tá R$ 11,99 Eu acho Que é de um litro Ele É De um litro Porque esses menores Peraí Esses menores Tá R$ 600ml Por R$ 7,99 Agora esse aqui É porta bolacha Ó Legal R$ 8,99 Tem preto Vermelho Rosa Olha aqui Tem esses potes herméticos Aqui também Que é muito bonito Ó R$ 15,99 R$ 5,50ml Também vai ter esses aqui Top Também Transparente Tudo que é transparente É bom Você ter Porque se você pôr comida Pôr alguma coisa na geladeira Você não perde Ó Ele tá R$ 17,99 Um litro Esse aqui é maior Tá R$ 21,99 Um litro e meio Hermético também Olha esse Que grandão Olha Cereal Pra tudo R$ 2,729 R$ 29,99 Olha que baratinho Ai Top Né Aí Tem esses potes aqui Com Rosé Gold Dourado Por R$ 11,99 Tem esse aqui Esse potinho Olha aqui Que bonitinho R$ 9,99 Ai Dá pra você bolar Tanta coisinha Na sua cozinha R$ 8,49 Esses potinhos aqui Vamos lá Tem mais Olha esse aqui Por R$ 25,99 Tudo plástico Tô mostrando Tá Ó R$ 7,49 Vamos ver Esse maior aqui Vamos ver Se tem preço Tá sem preço Tá sem preço Esse maior Mas tem esses Ó R$ 13,49 R$ 13,20 R$ 13,49 Ah Porque é Rosé Gold Aí tem esse aqui Grandão Por R$ 16,20 Então esses potinhos Assim Ó Que dá pra você Bolar Pôr feijão Pôr feijão Pôr arroz Pôr açúcar Que legal né Aí vamos pros potes Pote não pode faltar Jamais esse canal Organizadores Tem bastante Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Rapidinho Porque ó Vai ter a partir De R$ 8,49 Daqueles pequenininhos Esse aqui ó Esses aqui Por R$ 24,99 Não tá marcando O tamanho Aí vamos ter Por R$ 24,99 Um tamanho bom Nossa Tô precisando Viu Por remédios É R$ 33,99 Esse maior Esse é grande Aí tem os Transparente R$ 10,00 Parece Esses aqui Na pontinha Aí aqui Vai ter vários Preços O legal Ver os litros Mas não tem Como eu ver Tem por R$ 20,00 Tem por R$ 33,92 Tem esse bem grandão Por R$ 58,92 Vai ter bastante Cooler Ai Caixa térmica 34 litros Azul R$ 110,99 É Tudo R$ 110,99 Esses aqui Liso Aí vai ter também Vou dar uma passadinha Que atrapalha eles Aqui um pouquinho R$ 5,00 Pera aí Maravilhoso Maravilhoso Gente As chaleiras elétricas Eu não vivo sem Mais essa chaleira elétrica Por R$ 84,99 É aqui na loja Casas Miranda E aí Tá querendo comprar potinho Eu já tô aqui Olhando e namorando Gostando dos preços E tem aqui E tem aqui Pote prêmio Da Plastut Que tá custando R$ 5,49 Olha aqui Que baratinho Tamanho top Pra você guardar Restinho de comida Ó R$ 880,00 R$ 880,00 Nossa Precinho bom Gosto precinho assim R$ 5,99 Esse aqui R$ 796,00 R$ 796,00 Faz pequenininho Mas não é não Ó Aqui ó Tá ruim pra me tirar Não é não Olha esse aqui R$ 7,49 Aí tem maior Por R$ 9,99 Um potinho top Que gostei Vamos lá Também vai ter Esse spot aqui Que é transparente Que é ótimo Pra guardar As coisinhas Na geladeira No seu armário E você não esquecer Né Dois litros Esse Ai meu Deus Cadê o preço Ai eu acho que É mercadoria nova Do pessoal Deixa eu ver Assim Ah Peraí que eu achei Preço ali atrás Ó Aqui ó Ele tá R$ 8,99 Dois litros Vamos ver Esse aqui Ai Vê que só O de trás Tá com preço Não vai passar De dez e poucos reais Esse de três litros Aqui Desculpa ficar mexendo Eu tava apoiando aqui Ó Olha aqui Top Ó R$ 6,49 Esse de R$ 820 ML Ah tem bastante Aqui pra você Comprar Ó Um montão Ó Tem daqueles Que eu gosto Da vedação Esse não Esse não é Hermético Ou é Deixa eu ver Não Esse aqui é bom Ó Transparente R$ 8,99 Barato Esse Vai lá vai Eu fazia Ó que eu passo Ó que eu passo Por vocês Tem esse aqui Os maiores Que dá pra fazer De marmita Ó Essa é a marmita Pro meu filho E come tudo Um litro e oitocentos Olha R$ 13,49 Nossa Esse potinho É bom Aí eu gravo Depois esqueço De vir pegar Esse aqui tá R$ 10,49 Um litro e quatrocentos Tem de R$ 5,99 Eu já gostei Bastante Desses aqui Viu Top Deixa eu ver Tem mais potinhos Aqui por R$ 5,49 Nossa Eles fizeram Os mais baratinhos Assim Mas sai mesmo Ó Olha aqui Costuradinho R$ 12,99 R$ 10,49 Ó Aqui Tem mais aqui Por R$ 9,50 Esse aqui Que marca é essa aqui Esse aqui é bom Colorido Esses são os coloridos Esse é o potinho Do meu coração Os herméticos Eu gosto demais Ó R$ 12,99 Amo, amo, amo Em casa tem Esses aqui Não falta não E comprado aqui Eu compro sempre Minhas coisinhas aqui Eu fico com raiva Quando eu esqueço Eu termino os vídeos E vou embora Como eu moro longe Eu saio correndo Olha Esses aqui Tá baratinho R$ 8,49 Esses aqui R$ 19,99 Eles são muito Muito bom Muito bom R$ 12,99 Tipo marmitinho R$ 14,49 Tipo marmitinho É top Olha aqui Pra quem come pouquinho Isso aqui Tá perfeito Isso aqui É um pratão De comida Esse Ó Esse aqui Ó É enorme Também Pra quem come bem Dá pra fazer marmitinho Assim É E falar em marmitinho Ah esses aqui Marmitinho É de verdade Ó Que legal Dá pra pôr gafo Colher Faca aqui em cima Bonitinho Né Ah Olha esse Pra levar salada Estalhar Comida Ó Olha aqui Top 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 Ai Tem mais Aqui ó Com vedação boa Essa rosinha R$ 16,49 Ó Olha aqui Tá frios R$ 21,99 R$ 19,99 Ó Esse aqui é roxinho Olha isso aqui Isso aqui você pode bolar o que você quiser pra pôr né Tanto na cozinha como na sua lavanderia R$ 19,99 Então tem bastante aqui Gente Isso aqui vocês vão ficar maravilhada Porque eu estava procurando E olha Eu achei Vem 50 unidade Pra você não sujar mais seu airfryer Olha aqui E é descartável Esse papelzinho Você coloca Dá pra você fazer assados Fazer sua batatinha Fritar uma linguiça Ai Coisa que eu mais uso na minha casa É o airfryer Agora chega de ficar lavando toda hora ela Olha aqui Já vou separar o meu R$ 14,99 Vem 50 unidade Olha aqui ó Vou levar o meu Tô pondo aqui Mas já vou desligar a câmera Já vou levar lá A parte da minha bolsa Já Pra as meninas separarem pra mim Pra senão eu vou esquecer Ai amei 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 Meus amores Se vocês não quiser comprar o de 50 unidade Porque você pode achar que é muito Eu Ai Eu tô achando aqui ó É 50 unidade também Por R$ 8,49 Agora eu acho que é por causa da embalagem Que vem no saquinho Esse aqui é uma embalagem mais chique Bem Mas esse aqui se você quiser Nesse que tá no saquinho Vai pra R$ 8,49 Ó É desse Mas como eu vou levar Ai Que esse é redondo Disfarça Vai É da Clink Ele Ai ele é redondo Esse aqui é mais quadradinho É igual o meu Hum Eu sei que tem o airfryer redondinho Ó Ó o desenho Ó Dá pra entender Ai que legal Gente Eu vou levar uns dois pacotinhos Desse aqui ó Que é a coisa que eu mais uso lá Ai você não quer assim de papel Você pode pegar o de silicone Ó o de silicone Vai ter o de silicone Por R$ 14,99 Aí você pega do formato da sua airfryer Ai que legal Agora vamos pra esses corredores aqui de inox Olha só gente Que maravilhoso Ó Eu achei lindo Vamos ver se eu vejo o preço deles aqui Eu puçando com tudo Ó R$ 23,99 Lembrando que aqueles papel lá pro airfryer Peguei dois pacotes pra mim O quadradinho Pra não faltar Tanto que a gente usa Pra você ver Meu Deus do céu Meu Deus do céu R$ 23,99 Vamos ter essas bacias aqui ó Pra você fazer suas receitinhas R$ 10,99 Outro escorredor de arroz Ai esse é top R$ 22,99 Gastando R$ 100 aqui na loja No dinheiro no Pix Falando que veio da vlogueira do lar Você tem 10% de desconto Você tem 10% de desconto Isso mesmo Olha aqui R$ 10,99 R$ 8,99 R$ 7,49 Olha que bonitinho É legal ter essas bandejinhas em casa Dá pra você renovar sua cozinha né Olha esse aqui que lindo Muito lindo esse Ele tá por R$ 21,99 Então é isso aí meus amores E bora com a palavra do Senhor Que é o mais importante em nossas vidas Beijo Amo você em Cristo Jesus Você é mais valente do que acredita Mais forte do que parece E está mais preparado do que imagina Você tendo Deus Você é tudo isso Valente Vai estar sempre preparado Mais do que você imagina A luz só ilumina na escuridão Por isso faça de toda escuridão Uma oportunidade de brilhar Qual é a oportunidade de brilhar na escuridão É tendo nosso Deus É acreditando em Jesus Orando Tendo fé Fazendo você brilhar Na escuridão Na escuridão Que você acha que pode ser o seu fim Mas você tendo Deus Mas você tendo Deus Acreditando Tendo fé Você vai brilhar nessa escuridão Amém Então fique com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo você em Cristo Jesus Jesus Tchau.